Fala galera que acompanha o AutoRPM, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Speedway Music Park Pré-gravação de um episódio do Aras Uma série aqui do AutoRPM pra trazer pessoas entusiastas da vida real com seus carros Pra esse cantinho reservado e seguro pra gente poder acelerar Sem dó, nem piedade E quem vai ver o carro sofrer hoje é o Diego E aí mestre, você tá bem? Da Vape Guys BR Mano, WRX Primeira coisa, a gente pode ficar igual, né? É meu irmão, mentira, não é? Mano, qual que é do WRX? Paixão, desde moleque, qual que é o lance com o carro? Acho que todo mundo tem aquela paixão por Subaru desde os joguinhos e tal Sempre foi o carro japonês bem clássico, né? Assim, bem tipo o JDM, você fala, tá no meio dos carros lá Mano, teu carro original é pro dia-a-dia? Conta aí pra gente um pouquinho Ah, eu usava bastante ele pro dia-a-dia Agora ele tá um pouquinho mais parado, né? Mas por trabalho bem perto de casa agora Tá Forjado no álcool, bico, bomba, remap, intake, escape Botor completo, digamos ali Você mexeu alguma coisa em parte de suspensão, freio? Não, o freio é de WRX 2016 E a suspensão tá precisando muito O carro pede uma suspensão mais firme O carro é muito mole, tu vai ver na pista O carro parece um landalzão, assim Caramba É, ele é bem, bem molão, assim Ele é o próximo passo aí Na verdade é refazer o mapa Porque eu forjei o carro Aí não refiz o mapa É refazer o mapa e daí suspensão O próximo passo Já passou alguma vez no dinamômetro? Tem alguma ideia de rendimento? 300 de roda Então se duvidar até esse momento aqui É o carro mais rápido, mais forte Que já botou os pés aqui Então posso dar uma volta? Ou tem alguma recomendação com o carro ou não? Aproveita, o carro foi feito pra Dali Boa, então a gente não vai se estender por aqui, galera Vamos lá Senhoras e senhores, Subaru WRX Esse som pra mim é uma das coisas mais bonitas que existe O som desse motor boxer, assim, parece... Rocô, enfim Embreagem dura, câmbio com short shifter Ou seja, é um negócio bem... Esse carro era pra ter participado da gravação do último horas Não deu certo E que bom que ele tá aqui agora Porque eu sempre... Eu dirigia há muito tempo alguns WRX Mas faz muito tempo Eu não lembrava mais da experiência É... Assim... O modo como o giro do motor cresce Já mostra, assim, a... A prontidão do carro A sensação... Eu não tenho certeza aqui Mas a sensação de que o câmbio é... Especialmente a segunda, terceira marcha... A sensação de que elas são bem curtinhas, assim... Ainda vou dar uma esticada pra ter uma noção de verdade valendo, assim... Mas... Cara, uau... Uau... É tudo porra... Vamos lá... Vamos ver o que que é... Vamos ver o que que é... Saindo de terceira... O freio tá aí, hein... É engraçado Você já sente o carro com tração integral A... A... O que o carro tem de chão, assim... Acertar o timing da troca aqui Tô apanhando do câmbio Com essa embreagem cerâmica Tem que ter... Tem que trabalhar o timing muito bem, assim... Nessa configuração que o carro tá... E é fácil a gente falar... Vou dirigir um carro novo aqui e tal... Vou ver como é que vai ser... Uhul... Facinho... Aham... Vai conhecer o negócio novo... Ué... É um... É um absurdo o que ganha de velocidade Meu... O que freia... Primeira vez que eu tô dando uns esticões nervosos, assim... No WRX... Ele é um carro mais pesado, você sente... Eu não sei nem o que dizer... A coisa que sempre me encantou no WRX... É o... É o... Ronco... A pegada da turbina... É uma coisa absurda... E o ronco... E o ronco... Posso ficar em silêncio aqui pra vocês escutarem, né? A sinfonia... Vamos lá... É um carro engraçado... É difícil... Tipo... O que que eu vejo aqui... É um carro voltado pra performance... Pra você dirigir... É... Não é um carro voltado... Tipo... É um mundo completamente diferente, por exemplo... De um Golf GTI... Eu sei que a gente não tá falando exatamente dos carros... Essas mesmas datas... Mas tipo... Tu olha pro interior... Ele é o interior certo... Ele é o interior bem acabado... Tá tudo certinho no carro... A questão é assim... Não é super luxuoso... Não é super elaborado... Refinado... Ele é funcional... Ó... O ar-condicionado tá bem aqui... Pisca alerta... Tem um botãozão grande bem aqui... Câmbio... Manual... Então... Pra mim fica muito evidente... Que é um carro voltado assim... Pra performance... Pra dirigir... Pra quem curte... Pilotar... É pra quem curte pilotar... Então não é o carro... Ah, eu quero o carro mais confortável... Pra ir à missa... Pra ir pro supermercado... Pro trabalho... Velho... Você tá no carro errado... De fato... O Golf GTI... Eventualmente... Se tu virar o Golf GTI... Com o seu câmbio DSG... Que é um absurdo... Ele deve andar bem próximo... Desse carro aqui... Com a sua... Tração integral do WRX... Eu nem sei... Na verdade... Como é que fica... A questão de quem é mais rápido... O Golf GTI... Subbaro WRX... Enfim... Tração integral... Tração dianteira... Câmbio manual... Câmbio DSG... Meio que não importa... O que importa pra mim... E esse carro... Não é só o desempenho... É um modo muito mais brutal... Como ele funciona... Em relação a um Golf GTI... Sabe... É... O ronco do escape... Velho... E o freio... Nesse traçado aqui... Pra ser honesto... Diferente que vocês já viram... Por exemplo... No Golf do Xereda ali... Nesse traçado em especial... Eu não me sinto muito à vontade... Pra tentar buscar o limite do carro... Porque eu sinto que ele é um carro... Muito mais de track day... Do que hot lab... Sim... Você pode ir com o que você quiser... E com o que você tiver... É... Pra pista... Mas nesse caso aqui... Ele é um carro muito mais pesado... Muito mais sério... Muito mais... Acontece tudo muito rápido... E eu não estou habituado com esse carro aqui... Então eu vi que beleza... Tem freio e tudo mais... A suspensão... Ela não é uma suspensão de pista... Mas ela... Pra mim ela é longe de ser... Hipermulanga... Eu sei que tem outros modelos... Subaru com mais... Carga... De suspensão... Mas... Enfim... É incrível como a tração integral... Ela te coloca onde você quer... Essa é uma coisa engraçada sobre a tração integral... Ela... Opa... Errei a segunda... A tração integral... Ela... Ela te coloca... Ela te passa uma segurança... Uma coisa de resposta e direção... Incrível... É incrível... Sabe... O modo como o carro vai para o lado e para o outro... Tipo... É incrível... O modo como o carro é pontiagudo... Você sente que você não está andando em um carro leve... Mas a tração integral... Ela te passa uma segurança de rodagem... Por mais que você não esteja... Extraindo o limite do carro... O modo como ele vai para o lado e para o outro... É tipo telepático... É impressionante... O modo como ele vai para o outro... Assim... É que eu estou querendo ser cuidadoso com um carro que eu não conheço direito... Diferente do Golfo do Xereta que eu peguei... Sem dó nem piedade... Mas assim... A confiança que o carro passa... O comportamento do carro... É tipo... Incrível... Então o WRX, senhoras e senhores... É muito além do ronco bonito que ele tem... Assim... Incrível... Gostei... Agora, senhoras e senhores... É hora de deixar o dono do carro... Fazer a sua volta rápida... Você tira tempo... Marcar o seu tempo aqui na pista... No circuito... Porque não faz sentido eu querer andar mais rápido do que o dono do carro... Que veio montando e conhece o carro há muito tempo... Então assim... É... Mas é engraçado... O WRX, ele tem uma coisa de um comportamento que assim... Dá uma intimidada... Apesar de ser tração integral... A segurança do carro é incrível... Mas ele... Meio que te comunica... Olha, tu desligar... Deixa o controle de tração e estabilidade... Eu não tô pra brincadeira aqui, não... Bem louco... Sim... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.